Olá, estamos começando mais um capítulo zero, hoje recebendo aqui no estúdio o Rodrigo Tavares, esse jovem fronteiriço aqui, que está lançando seu quarto romance, Carancho, que trata de um dos mais sangrentos episódios da história do Rio Grande do Sul, embora tratado de maneira ficcional, resgata muita coisa do nosso passado, né, Rodrigo? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, primeiro. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouco do Carancho aí para o pessoal. Me diz uma coisa, o que que te levou para... a nossa história, né, ela é normalmente muito... um estado de ponta, enfim, uma história muito dura, e os nossos autores mais consagrados, assim, pelo tempo, acabam tratando essas nossas coisas de uma forma mais, né, mais romântica no sentido, não literário, mas no sentido mais... aquela pincelada mais... Mais suave. Suave. O que que, olhando para trás, com tanta coisa para escolher de história, que não nos falta, te fez parar na Revolução? Essa que está completando agora 130 anos, né? 130 anos, a Revolução Federalista. Bom, esse é o meu quarto romance, mas eu acredito que talvez a ideia do romance, a vontade de falar sobre a Revolução Federalista, seja mais antiga que nos meus romances anteriores. Tu é um cara que gosta de história. Eu gosto de história, sou natural da cidade de Bagé, palco de parte dessa história tão violenta aí da Revolução de 93. Então, a Revolução Federalista, ela fez parte do imaginário de todo o Bagense e da minha infância em especial. Então, eu me lembro claramente de fazer trabalhos de colégio sobre a Revolução Federalista. A gente fez alguns teatros sobre a Revolução Federalista, até com o Zeca Brito, que hoje é cineasta, também foi meu colega de colégio. Um grande cara, já esteve aqui com a gente umas quantas vezes. Então, a gente já fez muitas coisas sobre a Revolução Federalista e ainda na época de colégio a gente tentou fazer um documentário, porque o filho de um dos grandes personagens dessa Revolução, que foi o Adão La Torre, ainda era vivo ali no começo dos anos 2000, mas a gente não teve sucesso em conseguir entrevistar. O filho ainda era vivo? Ainda era vivo, tinha 90 e poucos anos. Então, o tema, ele sempre passou pela minha vida em pesquisas, em curiosidade, mas eu não me sentia pronto nem para fazer um romance histórico e muito menos para tratar de um tema tão delicado quanto a Revolução Federalista, que é bom a gente lembrar que até 1993 ela era pouquíssimo citada nos livros da história. Foi uma revolução que foi empurrada um pouco para baixo do tapete da história, até porque a revolução... Por que você acha que ela é menos bonita em termos épicos? Ela é uma revolução muito violenta. No estado do Rio Grande do Sul a gente teve aproximadamente 10 mil mortos, o que até hoje deixa essa como a principal guerra civil do Brasil, a mais violenta de todas. E acredito também que houve, que é a questão que eu trago de forma literária, houve um apagamento dessa revolução pelos vencedores. A gente teve essa história muito diminuída, a bem de esconder os motivos verdadeiros da Revolução Federalista, porque os vencedores, foi Júlio de Castilhos, que a gente vê em todas as praças e cidades do estado, a gente vê a ódio a Júlio de Castilhos. Então, se apagou uma história que ia contra esse personagem que foi presidente do estado do Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para a gente, antes da gente falar mais especificamente no livro, no Carancho, para quem também está começando a... tem uma onda de novos mergulhos na história, o Laurentino Gomes ajuda muito nisso, enfim. Para quem está começando a mergulhar nisso, quem lutou contra quem nesse episódio e por quê? Bom, um resumo muito superficial e os historiadores que me desculpem, né? Não, por favor. Mas é uma revolução que o presidente do Brasil, Floriano Peixoto, fechou o Congresso, uma história que a gente sempre vive nesse país. Nosso primeiro presidente. Nosso primeiro presidente fechou o Congresso. A gente já começou bem, né? Começamos muito bem. E aí, o presidente do estado do Rio Grande do Sul, que era Júlio de Castilhos, silenciou. E começou um burburinho no estado, então, de que ele deveria ter se manifestado contra o fechamento do Congresso. E a partir daí, então, houve essa dissidência ali, que envolveu o Gaspar Silveira Martins, Joca Tavares. E aí, a posteriori, o Júlio de Castilhos fez a primeira constituição do estado do Rio Grande do Sul. Uma constituição ditatorial, que ele escreveu sozinho, sem participação de outros políticos, que praticamente criou a primeira ditadura do Brasil. D.S. de Freitas dizia que o Júlio de Castilhos é o homem que inventou a ditadura no Brasil. Sim. Ele tinha um livro chamado assim, né? Exatamente. O homem que inventou a ditadura, né? O homem que inventou a ditadura no Brasil. Então, ele fez uma constituição que inviabilizou a existência de uma oposição e perseguiu opositores políticos com violência. O mote do Júlio de Castilhos era que não se perdoem os bens e nem as famílias. Então, ele atacava os seus inimigos nos bens e nas famílias. E o interior do estado sofreu muito com isso. Isso ainda antes da Revolução. Isso era um estilo de governar. Isso era o dia a dia, era o normal do governo. Em 1992, aí teve o governinho, acho que ele saiu, mas ele conseguiu se rearticular para voltar. E aí, os federalistas criaram um partido federalista lá na cidade de Bagé, na qual eles discutiam tanto a constituição aqui do estado, quanto a forma de presidencialismo do país. Eles criam o presidencialismo, praticamente o que a gente tem hoje, com proibição da reeleição, de quatro em quatro anos, enfim, enquanto os outros criam um parlamentarismo. E aí a gente vê o grande paralelo do dia de hoje. É uma revolução praticamente de motivos políticos, onde duas facções se viram em lados opostos e foram as vias de fato. Então, é uma revolução muito política e muito violenta. Mais ou menos seria o resumo da revolução. Tu vê como isso é antigo, né? Para nós, não só o golpe, ou esse estado de coisas, assim, que pré-golpe, enfim. Isso já com o nosso primeiro presidente já deu essa bagunça? Nosso primeiro presidente. Na verdade, a gente nasceu para o presidencialismo com um golpe. A gente teve um golpe militar que derrubou a monarquia e depois o presidente deu um alto golpe fechando o Congresso. E com o presidente que quase já não assumiu porque estava doente, bem doente. A gente começou essa caminhada presidencialista de forma bem complicada. E aí, neste momento da Revolução de 93, a gente tinha uma ditadura positivista, uma ditadura constitucional e pessoas lutando pela democracia, por outro tipo de presidencialismo. Bom, e aí tem a história e a história dentro da história. Onde é que entra o carancho nisso? O carancho, então, eu por ser escritor e ler muitos livros, tanto da história quanto da ficção, sempre me causava muita estranheza o fato de sempre a Revolução Federalista ser contada sob a ótica dos vencedores, do Júlio de Castilhos. Érico Veríssimo é o meu escritor favorito. E todo o capítulo do Sobrado se passa na Revolução Federalista. Inclusive é inspirado no Cerco de Bagé. É o Cerco ao Sobrado, né? Exato, o Cerco ao Sobrado é inspirado no Cerco de Bagé. E aí quem é que são os nossos heróis ali? São a família Terra Cambará, que era uma família castilhista. E os vilões eram os maragatos. Só que aquilo, para a minha concepção de democracia, enfim, não fazia tanto sentido, porque as pessoas que estavam lutando pela democracia sempre aparecem como vilões. Mas isso vem justamente porque eles perderam a Revolução. E a maioria dos historiadores antigos utilizou, então, de fonte, de pesquisa, de fonte primária o Jornal da Federação, que era um jornal redigido por Júlio de Castilhos. Então a gente tem toda a base da história num jornal que, se a gente fosse dizer nos dias de hoje, era um jornal praticamente de fake news, porque era o próprio presidente narrando a história que ele queria que viesse a acontecer. Então, para fazer o Carancho, eu fui atrás de livros, não apenas livros de história, mas narrativas da época. Os diários de Joca Tavares, Francisco Tavares, voluntários do Martírio, do Ângelo Dourado, e outros tantos personagens, maragatos, que se envolveram na Revolução, e ali contavam o porquê que eles estavam se revoltando e quais eram os seus objetivos. Então, eu parti a história do livro, então, vou contar a versão dos maragatos, dos perdedores. E, para fazer isso, então, eu me cerquei de uma história verdadeira e criei personagens fictícios. E aí a gente tem o soldado Tarcísio, que é assim como... Este é fictício. Este é fictício. Assim como tantos outros teve a sua família dizimada por soldados do Júlio de Castilhos no interior, então ele se junta às colunas de Gumercino do Saraiva em busca da coisa mais básica de todos, vingança. Então a gente trata uma história bem universal de vingança, mas utilizando de pano de fundo a Revolução Federalista, e, em especial, o ponto de vista dos maragatos. O livro é narrado pela Brida, que é a esposa do Tarcísio que foi assassinada no primeiro capítulo. Então ela é a narradora... O livro inteiro é narrado por uma mulher. É narrado por uma mulher morta. Por quê? Porque isso aí me deu a tranquilidade de dizer, a narradora, esse livro tem um ponto de vista, que é o da minha família. Não é maragato e não é pica-pau. É o da minha família. Só, claro, a família dela era maragata. Então eu pude me sentir à vontade de colocar Júlio de Castilhos, esse ícone, essa pessoa importantíssima, tanto que a gente está em prédios com o nome dele, mas como vilão da história. Bom, que bacana, hein? Que troço corajoso isso, né? Primeiro, esse ponto de vista do perdedor ou do derrotado, né? E narrar, sob o ponto de vista de uma mulher, né? Sim. Eu achei que... Eu gostaria, quando a gente estava pensando na questão do narrador do livro, eu ainda gosto muito de um narrador em terceira pessoa, etc. Mas... É pela tua formação, Júlio. É muito Érico Veríssimo. Exato. Pela minha formação clássica. Tanto do Érico Veríssimo, quanto de todos os regionalistas, que é o universo que eu sempre gostei. Gostam muito da terceira pessoa, né? Exato. E eu queria utilizar, porém, uma terceira pessoa que tivesse uma justificativa, para não ser aquele onisciente antigo, que tivesse uma justificativa para ter um ponto de vista, para, na hora que ela quisesse criticar algum personagem, ela tivesse motivos pessoais para isso. É, ostensivamente com o lado. Exato, ostensivamente com o lado. Então, ela fica à vontade para falar mal do Júlio de Castilhos, para falar mal dos seus inimigos. E eu acho que foi uma solução interessante. E, claro, traz toda essa estranheza de ser uma personagem morta narrando o livro. E como é que tu justifica isso dela? Não justifica, ela sai contando como morta... Não, ela se apresenta no prólogo, dizendo, olha, ela vem de uma família cigana, porque já tinha uma cigana... Como se fosse um livro de memória. Exato, como se ela tivesse... Olha, eu já sabia, porque as cartas disseram que eu ia me acerenciar ao Rio Grande do Sul, fazer família e ser assassinada ali. E é a história que eu vou contar a partir de agora. Eu gosto de justificar isso que sai da... Como é que tu falaste agora há pouco desse... Do Onisciente... Do Onisciente... É antigo, aquele que era praticamente um deus. O nome da Rosa, do Humberto Eco, que é uma história, é um relato em primeira pessoa. Ele faz um prólogo ficcional, né? Sim. Antes, ele diz, eu estava no meu escritório, na universidade, não sei o quê, papam. E aí comecei a traduzir um manuscrito, descobri que era um diário. E aí, o que eu apresento agora, que é o diário do Adnan. Exato, Ju. Aquele livro é sensacional, né? É, e é uma boa forma de entrar... Outra coisa que me chamou muito a atenção nessa tua escolha de narrar como um personagem mulher, o Amós Oz, raelense, ele fez um livro que foi muito criticado na época do lançamento, acho que era nos anos 90, talvez. Apanhou de todo mundo, apanhou de feminista, apanhou do sionista, apanhou de quem pudesse apanhar, ele apanhou. Ele fez um livro chamado Meu Michel, que é uma história de amor, assim, mas que tem muito com aquelas duas, três primeiras décadas de Israel ali. E quem conta é uma mulher que se apaixona por um cara chamado Michel. É um exercício forte o cara, se colocar na pele de uma mulher, ainda mais uma mulher aqui dessa época, né? Sim, sim. Foi difícil, porém a gente tem, vindo mais atrás, vindo no Érico Veríssimo, que eu sempre cito, mas também na Letícia Verchovsky, e tantos outros, a gente tem, apesar de não se falar muito nisso, apesar de, ah, os livros gaúchos são, os jornalistas são sempre do ponto de vista masculino, a gente tem o próprio Érico, e eu acho que eu venho bem dessa escola, as mulheres do tempo de venda são muito mais importantes que os homens. São personagens mais fortes, mais profundos, mais bem trabalhados. Então isso aí acaba vindo pra gente por osmose, assim, por ser criado nesse tipo de história. Então eu não acredito que eu esteja fazendo alguma grande inovação, assim, ao contar essa história sob o ponto de vista feminino. Mas, claro, Mas escolher um narrador. Mas escolher a narradora, e sabendo das consequências de se escolher isso em 2023, né? A gente tem discussões grandes sobre lugar de fala, sobre se o homem pode ou não narrar um livro sobre o ponto de vista feminino, mas eu acredito, assim como o Itamar Vieira Júnior sempre disse, que a literatura é o lugar de onde tudo é possível. É justamente nesse espaço que a gente tem que recuperar a capacidade de se colocar no lugar do outro. e a literatura nos permite isso. Eu, particularmente, tenho uma visão pessoal, assim, que o lugar de fala não deve ser levado em consideração na literatura. Pelo contrário, a literatura é o lugar de se experimentar. O lugar de fala fica em outros campos da literatura não ficcional, em campos de pesquisa, onde eu penso que a literatura não. Pelo contrário, a gente tem que ter a liberdade de tudo, senão a gente está... A literatura tem que ser meio uma suíça dessa história, né? Exato, tem que ser, porque se a gente começar a colocar regra na literatura, a nossa geração vai ser responsável por matar a literatura. Pois é. Isso é um terreno muito, muito espinhoso, muito pronto, assim, para começar uma polêmica, né? Que não é o nosso caso aqui, mas eu acho maluco, por exemplo, esse negócio de tirar o Monteiro Lobato das bibliotecas, já se falou, né? Ou proibir, ou... Ou trocar palavras dos três. Ou trocar palavras, ou rever textos inteiros, ou rever obras inteiras. Eu sou bem contra, né? Enquanto autor, acredito que toda a história foi escrita em algum momento, e se hoje a gente tem uma leitura mais sensível, que se coloque, então, um aviso nas primeiras páginas de que essa respeita a linguagem de uma determinada época, porque eu fico muito preocupado com isso, porque daqui a 100 anos a gente vai ser estudado, e as pessoas talvez achem que a gente vivia num país das maravilhas, né? E não é. A gente vive num país cheio de problemas. E a gente vai começar a maquiar isso aí mexendo na literatura, mexendo em coisas que em vez de representarem o que aconteceu, a realidade, a gente está criando um mundo fantasioso. É, o fato da gente não enxergar uma coisa não quer dizer que ela não exista, né? Exatamente. Quem tiver dúvida, bote dois dedinhos na tomada. Exato. Então, eu acho bem arriscado mesmo. Entendo e acho que o... Na verdade, a ideia é fazer o bem. Ninguém está pensando, eu acho, que fazendo essas mudanças, querendo fazer o mal. Porém, a gente tem que, às vezes, colocar o pé no freio e esperar um pouco para tomar esse tipo de decisão. É, e entra um pouco um outro negócio que está na moda falar agora, uma falsa equivalência, né? Tu... Ser contrário, nesse caso que a gente está falando do Monteiro Lobato, ser contrário a rever a obra do Monteiro Lobato ou a sua importância ou tirar o Monteiro Lobato da biblioteca ou cortar aquela relação da Tia Anastássica ou da Ana Benta, enfim, ser contrário a isso não significa tomar partido pró-racismo, é óbvio. Sim, com certeza. E não significa minimizar a importância dessa discussão e... Enfim, mas acho que encerrando esse nosso apóstolo aqui, eu acho que é... Eu acho que a literatura, como tu falou, ela tem que ser um lugar permissivo para a gente conviver com isso. Exato, e para trazer a reflexão, né? No momento que... Eu fico muito preocupado quando um escritor começa a se policiar demais, a se autocensurar, porque isso aí já é uma censura, quando o ambiente te impõe uma autocensura tão forte, tu já está aos pouquinhos tirando o sangue da literatura, sabe? O próprio Marcelino Freire, que é um autor que eu admiro muito, autor contemporâneo, ele tem um livro que se chama Contos Negreiros. Ele é um autor branco. E esse livro é super premiado, né? E ele, numa palestra, ele disse, ah, eu acho que hoje em dia eu não lançaria esse livro. E aí a gente fica pensando, a gente vai ter perdido talvez um dos livros mais importantes dos últimos anos da literatura brasileira contemporânea, um livro super premiado pelo medo do que as pessoas diriam. E eu acho isso aí, aí a gente está começando a acabar com a literatura. Muitos livros e muitos filmes que foram importantes na minha formação, na tua, de quem está nos assistindo, hoje não emplacariam, não passariam no crivo nem da editora, nem do estúdio, nem por esse medo, né? De falar sobre uma coisa. Eu sou muito preocupado com isso, mas eu tenho uma impressão, e aí talvez seja uma impressão muito pessoal, eu não tenho Twitter, tá? Porque eu acho que o Twitter é a bolha do mal da internet. A bolha do mal. Por que tu acha o Twitter pior que os outros? Ah, eu acho que é a pior de todos, porque é muita gente que vai ali só para achar polêmica e ficar brigando e eu me afasto. Como dá a briga e treta no Twitter mesmo. E eu me afasto um pouco disso e por me afastar eu me dou conta que aquilo ali é uma bolha com uma parcela que faz barulho, mas não é uma parcela considerável. Só que muitas vezes o próprio jornalista ele se pauta por aqueles seis ou sete que estão fazendo um barulho muito alto na internet e as coisas acabam tomando uma proporção muito maior. Eu fujo um pouco desse tipo de confusão. É. É que é uma... que é o... o comportamento ético. Eu tive um professor na Unicinos que falava que é... Não existe assim a ética médica, a ética não sei o que é ética. Existe a ética. A ética. E ele dizia que a ética diferentemente da moral ela sempre prima pela vida. E um comportamento ético é sempre se permitir esse segundo olhar ou esse terceiro olhar ou esse quarto olhar independentemente do que a bolha está falando. Exato. Então nesse caso eu fazendo aqui um exagero Twitter antiético. É, mas não. deixa de ser, né? É, eu tenho um pouco de medo ali do que vem do Twitter. Escuta, e por que o carancho? Bom, o carancho... Estou falando agora do título. Do título. O carancho, para quem não sabe, é uma ave de rapina. É um animal que come restos de carne, bichos mortos, etc. Eventualmente confundido com o caruncho. Exato. Que é um parasita, um insetinho ali. O carancho, na verdade, ele é o carcará. Mas no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Uruguai, a gente chama de carancho. É o mesmo bicho. É o mesmo animal. Tipo um abutre, um urubu. É um abutre, um urubu. E, bom, o Tarcísio, que é o protagonista do livro, ele é alguém que vive para se vingar. Vive por uma morte. Então, essa é a metáfora do título do livro. Ele acabou, porque a família dele foi assassinada. Então, a viver única e exclusivamente pela morte, assim como o carancho, né? Que ele sobrevoa os campos e está única e exclusivamente esperando a morte de algum outro para se alimentar. Seria essa a metáfora do livro. E, claro, que justamente para eu utilizar um termo que não é tão normal, talvez da metade, fora da metade do Sul do Rio Grande do Sul e Uruguai e Argentina, também queria trazer essa estranheza. Até a Carol Ben-Simon, que lançou agora o Diorama, ela viu o título e depois me chamou. Ah, agora eu estou sentindo o que o pessoal está dizendo que sente quando lê o meu livro. Que tu olha, tem muita gente que não sabia o que era um Diorama. Então, ela diz, ah, agora eu já sei o que o pessoal está sentindo no meu, porque eu não tenho nem ideia do que é o carancho. Então, acho que também faz parte da provocação dessa metáfora fazer as pessoas, ué, o que é isso aqui? E chamar atenção para essa história que eu quero contar. E como é que tu está sendo recebido pelos teus primeiros leitores, assim, que são normalmente os leitores mais críticos, são as pessoas a quem tu confiou, às vezes, os originais ou os primeiros para quem tu mandaste, né? Olha, eu tenho a felicidade de ter um grupo bem grande de leitores, escritores, amigos, então, eu troco bastante ideia com eles antes, então, eles gostaram, mas como eu lancei faz duas semanas, né? Sim, sim, para o público mesmo, é recente. Está começando a aparecer já para o público as primeiras resenhas e para a minha alegria elas estão muito, muito, até superiores ao que eu estava imaginando, porque é um livro denso, é um livro pesado, né? Sai sangue praticamente de todas as páginas desse livro e aí eu tive algumas respostas como a do Henrique de Freitas Lima, que é cineasta, que disse que foi um dos melhores livros dessa temática que ele já leu, o Oscar Bessi, que é jornalista e brigada militar, também leu e já escreveu uma resenha na internet, assim, super elogiosa. Me causa surpresa, o pessoal está lendo tão rápido e está se estocando tanto com a história desses personagens, porque tem toda essa questão que é polêmica, porque o Rio Grande do Sul é um estado de historiadores, né? Que não fez faculdade de história, mas sabe muito da história do Rio Grande do Sul. E eu, ao querer trazer a luz para um outro ponto de vista, eu achei que poderia as primeiras respostas serem agressivas. É, por isso que eu te perguntei. Então, por enquanto, está tranquilo, mas não vou dizer que já não ouvi. Teve uma pessoa que gosta da história que me seguiu ali no Instagram e aí viu que eu estava provocando a história oficial, aí já deixou de me seguir e me mandou uma mensagem me xingando. Já xingou? Já, já levei xingado. Que é um bom sinal, né? É, que é um bom sinal. Como a gente tem isso aqui, né? Deus, o livro... O Barbosa Lessa dizia que ninguém passa impune ao escrever um livro que brinque com a história do Rio Grande do Sul. É, pois... E é verdade. Os meus anteriores... Eu tenho um projeto de literatura que é regionalista. A gente está chamando de regionalismo contemporâneo ou neoregionalismo, mas é trazer um pouco de contemporaneidade a essa literatura que muitos, principalmente na área de letras, já dizem ultrapassada. e eu acho que a gente tem espaço para todo mundo ainda. Então, mas... Tratando de uma história real, como foi a Revolução Federalista de 1893, é a minha primeira incursão e acredito que estou... Estou bem estudado, estou bem calçado com literatura e com livros da história que dão o aporte à minha pesquisa histórica, mas também sei que quando eu precisei tomar liberdade e licenças poéticas, eu escolhi a ficção e não a história. Muito bem, Rodrigo Tavares. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta, inclusive em seguidinha, para falar mais do Carancho e eu quero conversar contigo especificamente sobre este tal de neoregionalismo. Perfeito. Rapidinho, a gente já volta. Olá, está de volta o capítulo zero que recebe hoje Rodrigo Tavares, autor, entre muitas outras coisas bacanas, Carancho, seu quarto romance, que fala sobre 130 anos da nossa revolução super sangrenta. A famosa Guerra das Degolas. A Revolução da Degola, a Guerra das Degolas. E no bloco anterior, tu começaste a me falar sobre o neoregionalismo. Gostei muito dessa expressão, sabe por quê? Eu gosto muito, não sou como tu, um cara conhecedor de história do Rio Grande do Sul, o que me entristece muito, porque eu deveria ser. Mas eu gosto muito dessas revisitas, sabe? Tem um cara, morreu agora há pouco, não sei se tu conhece, o Comarco McCarthy. Sim, por favor. Ele é um neo-western, é um cara que revisitou o western americano, não no Bang Bang, mas no sentido de falar de western, todo aquele período da expansão territorial, econômica, enfim, política. A trilogia da Fronteira dele para mim é uma obra de arte. É uma obra de arte, Estou lendo o segundo, é ruim de achar aqui, né? É ruim de achar, é ruim de achar. Eu estou lendo o segundo agora, A Travessia, que teve um relançamento agora. E tem outras coisas muito bacanas, tem o Meridiano de Sangue, que tem o Meridiano de Sangue, que tem Onde os Velhos Não Têm Vez, que é sensacional também. Exatamente, virou filme dos irmãos Coen, Onde os Fracos Não Têm Vez. O livro é velho. O livro é velho. Enfim, esse revisitar de grandes histórias, como é que funciona o neoregionalismo gaúcho? Então, na verdade, é uma proposta que a gente tem feito, eu comecei a primeira novela, o primeiro romance que eu lancei em 2009, se chamava Noite Escura, e brincava, era um livro que você passava nos dias atuais, um romance contemporâneo, mas já brincava muito com esse espírito do Cormac MacArthur, e do Onde os Velhos Não Têm Vez. É uma história de crime na fronteira, no interior, nos dias de hoje. E eu, lá, de forma muito ingênua, ainda coloquei na apresentação que a gente ainda estava aqui, aqui no interior. Ainda existem pessoas no interior. Porque, principalmente ali em 2009, a literatura contemporânea do Rio Grande do Sul, ela estava muito focada em livros quase autoficções de autores caminhando pelo bom fim, autores que eram jornalistas, escritores, professores de letras, com seus próprios problemas do próprio fazer da escrita, né? E eu sempre achei que, bom, eu venho de uma geração que leu outro tipo de literatura que não estava se sentindo representada na literatura contemporânea. Não tinha mais um Jorge Amado escrevendo, não tinha mais o Erico Veríssimo, e a gente estava por ali. E, então, fiz o Noite Escura nessa proposta. Depois lancei o Andarilhos, que é um romance bem a Erico Veríssimo, assim, bem regionalista, estilo Dom Segundo Sombra do Ricardo Giraudes, também, uma escritora argentina que eu gosto muito. E ali eu comecei a me dar conta que eu já estava tendo uma unidade temática. E aquilo me causou um transtorno. Quando eu fui escrever o meu novo livro, um outro escritor perguntou para mim, ah, mas tu só vai escrever livro de histórias do interior, de histórias regionais? E aquilo me causou um negócio de, ah, a princípio sim, mas fiquei com aquilo na cabeça. E aí comecei a refletir se realmente eu ia fazer isso ou se eu ia contar uma história que se passasse no Bonfim, em Porto Alegre. Mas aí me caiu a ficha de que eu nunca vi ninguém perguntar isso para o Daniel Galera, se todos os livros dele iam se passarem em Porto Alegre, ou para o Samir Machado e Machado, se todos os livros dele iam ter o Matemática LGBT. Por que os meus que se passam no interior causam essa estranheza? E aí eu resolvi que sim. Aí eu transformei isso em um projeto de literatura. A minha ideia é contar histórias que se passem longe das capitais. E comecei a pesquisar quem mais estava fazendo isso. encontrei lá em Portugal o José Luiz Peixoto. Ele lá é conhecido como o escritor das ruralidades. Mas ruralidades era um termo que não ia funcionar muito bem no Brasil. E comecei a dar mais uma pesquisada. E aí a gente acabou chegando no neoregionalismo, que é então uma proposta de, através da linguagem, trazer o contemporâneo para essas histórias que se passam longe das capitais, para essas histórias regionais. e sabendo do risco de utilizar o termo regionalista numa literatura hoje em dia. A gente teve um período negativo da literatura não urbana ou não contemporânea ou as duas coisas que ela era muito ligada primeiro a um regionalismo meio de boutique, meio fake. meio feio. Traz meio de longe. O próprio gaúcho. É. Ou então um viés meio épico, sabe? Um herói e tal. O Paulo Francis no... Eu não me lembro se é no... 30 anos essa noite. Enfim, num dos livros de um dos ensaios dele, ele disse que o Nordeste brasileiro foi escrito em Copacabana de frente para o mar. E aí ele cita alguns... Alguns autores que eu não vou eu aqui encher o saco dos caras, até porque a maioria está morto, mas... Mas eu entendo o que ele quis dizer, assim, é um pouco essa peste que você está falando. Sim, essa... É o cara falando lá do agrécio, mas o cara está... Nem conhece. Nem, nunca foi. Teve uma... Tia-avó que passou perto, sei lá. Exato. E a gente também só pode falar do que está pertinho, do que... É, eu tenho esse viés. Respeito a literatura como um lugar da liberdade, então eu tenho amigos que escrevem livros que se passam no mundo inteiro. Mas eu gosto muito do que o Tolstói dizia, né? Se quer ser universal, comece a pintar por tua aldeia. E é o meu projeto. O romance que veio depois do Andarilho se chama Ainda que a Terra se Abra, lancei ali em abril de 2020, bem no começo da pandemia. Outro livro contemporâneo que conta a história de um professor universitário lá de Brasília, que precisa voltar ao interior do Rio Grande do Sul para o velório do pai e para aqueles primeiros dias de organizar o inventário e a divisão da estância, enfim. Então, nesse aí eu quis trazer os problemas contemporâneos do interior. A violência no campo, porque não tem polícia, não tem sinal de celular, não tem coisa nenhuma, aquelas pessoas estão lá tentando sobreviver. O isolamento. O isolamento. E é uma vida que embrutece a gente. Então, eu quis trazer esse tipo de problema para trazer para o leitor comum e também mostrando como as culturas do interior vêm se transformando. São pessoas que estão no interior, que estão longe. E aí a gente até trata, por exemplo, a substituição de várias instâncias que abandonaram, por exemplo, a lida com o gado e hoje produzem azeite, produzem vinho. Então, eu quis trazer um novo Rio Grande do Sul, um novo interior, novas propostas, o que está acontecendo no interior agora para registrar esse momento também, para não falar só do passado. Então, eu fico brincando um pouco em algum livro eu faço um regionalismo mais contemporâneo, outro eu utilizo o neoregionalismo para trazer romances históricos como carancho, mas que sempre, e aí é um negócio universal também, quando a gente faz um romance histórico, a gente está falando também, Gustavo, dos dias de hoje. A gente está replicando num modelo antigo os problemas que a gente tem hoje e acredito que ele funciona como isso. A gente pode ver aí que desde sempre existiram massas de manobras e desde sempre se existiu um fato que está muito em voga hoje em dia que é essa guerra de narrativas. E foi o que aconteceu, a gente teve uma narrativa que venceu a história e colocou para baixo do tapete todos os outros. E eu vejo isso aí como problemático, eu vejo que era uma história contada à luz de velas, só interessava o que estava ali no entorno do Júlio de Castilhos. Então, eu estou trazendo uma luz e colocando em outros pontos. E eu te digo assim que as pessoas podem achar que eu estou exagerando, mas a gente tem, por exemplo, praças, cidades e estátuas do Júlio de Castilhos no estado inteiro. Gaspar Silveira Martins não tem. Gaspar Silveira Martins foi conselheiro real, um dos mais importantes políticos desse estado, nasceu em Bagé, na verdade, hoje é lá onde é a Seguá. Não temos nada dele. A gente não tem Joca Tavares, que estava tentando defender a democracia, junto com... Não temos ruas do Joca Tavares, não temos bustos, não temos praças. Então, todos esses heróis dessa época foram invisibilizados pelos vencedores da Revolução. Então, quem sabe a gente olhar um pouco mais de carinho e entender os outros lados dessa história. É, e respeitar essa história de... A literatura é um campo muito fértil para isso, talvez por conta disso eu goste tanto. É o momento em que cada um de nós vai ver uma coisa completamente diferente. Exato. Tem um tempo distinto dessa velocidade da TV ou da internet ou do próprio cinema, enfim, para a gente poder se... Uma vez, quando eu fiz o meu primeiro romance, eu perdi o... Pouco antes de mandar para a gráfica, para a editora, eu perdi o original, o arquivo original. Eu tenho toque, eu não sabia mais onde achar aquilo, fiquei com medo de pegar um arquivo errado e eu tinha um de papel que eu sabia que estava valendo. Eu falei com um guri que trabalhava comigo, que era estagiário, estava juntando dinheiro para viajar. Eu disse, quer ganhar uma grana no fim de semana? Digita para mim isso aqui. Porque se eu começar a mexer, vai virar outra coisa. E era um livro narrado em primeira pessoa, tudo. Eu disse, qualquer coisa, tu me liga, se não vai entender, tinha umas coisinhas, uma caneta, assim. Sim. E o cara me ligou um sábado da noite, disse, Bah, Gus, tem uma frase aqui que eu acho que a impressora estava bem fraquinha, não dá para entender. O que está acontecendo? Ele disse, ah, é na página 109. Não, pela página eu não vou saber, o que está acontecendo na história? Não, é naquela parte, assim, que tu pede para o cara o carro e o cara te diz que não vai emprestar, enfim, ele estava enxergando eu, entendeu? Ele estava enxergando o tempo inteiro eu contando a história, o que eu achei um barato. Nesse mesmo livro, me mandou um e-mail um menino que tinha comprado o livro e aí emprestou para a vó, não sei o quê, e a vó queria saber quanto tempo eu tinha morado em um bairro que eu nunca ouvi falar, em São Paulo, que ela enxergou, e era para ser Porto Alegre, apesar de eu não chamar, é a única cidade que eu conheço bem. Então, essa multiplicidade de pontos de vista do leitor e do fato é que acabam gerando um senso crítico melhor, né? E enriquece muito, né? Eu sou fascinado, por isso que eu trabalho bastante nas minhas redes sociais e sempre peço para quem está lendo me mandar suas opiniões e resenhas e posts, etc. Porque tem muitas coisas que eles veem no nosso livro que fazem mais sentido até do que a gente pensou originalmente. E a gente também vai agregando essas impressões do leitor depois na nossa própria avaliação do livro. Tem coisas dos outros livros que as pessoas me perguntam e eu já nem sei mais se foi minha intenção original do autor ou se eu peguei de alguma leitura que alguém fez e aquilo fez sentido para mim. Então, é muito interessante. E tu lida bem com crítica? Lido, na verdade, eu tento lidar bem. Sempre que é boa, eu gosto. Sempre que é boa, a gente... Não, eu leio todas, que chegam até mim, compartilho, curto. Eu tenho uma proximidade muito grande com o leitor ali no Instagram, então eu respondo todo mundo direct, a gente conversa bastante. Acredito que a crítica mais negativa também faz parte do teu amadurecimento. A gente está vivendo um momento complicado ali do próprio Itamar ali com as jornalistas e eu, particularmente, acho que ele não devia estar respondendo mais. Pois é. mas, enfim, cada um vai saber fazer a sua caminhada. Acredito que se tu não está preparado para lidar com uma crítica, talvez não seja o teu momento ainda de lançar um livro. Talvez tenha que fazer um... É, porque nesse momento em que o livro sai para a rua, ele não é mais só um ponto de vista teu ou uma coisa que tu fez com carinho. Ah, mas eu queria tanto que ficasse bom. Exatamente. Virou uma coisa pública, né? Virou uma obra de arte de acesso irrestrito e as pessoas têm todo o direito de achar o que quiserem. E de interpretar aquilo que tu escreveu do jeito que... Agora, entre nós, tem uma ou outra crítica que deixa a gente chatear, né? Não, com certeza tem, mas... Qual é a crítica que te incomoda? Não precisa falar em uma específica, mas qual é o tipo de crítica que pode te incomodar? Eu me incomodo muito quando vem uma crítica que a gente vê que ela não é muito literária, sabe? Por exemplo, já teve crítica, por exemplo, do Ainda que a Terra se Abra, de que determinada personagem feminina estava lá só como escada do personagem masculino. Isso aí me parece muito do clubinho de leitura, sabe? Clubinho de leitura. É, e aí o que acontece? Se um livro tem um protagonista, todos os outros personagens eles são escada para a história do protagonista. Sim. Porque, seja homem ou seja mulher, todos os outros personagens, quando está fazendo principalmente uma novela que tem um protagonista só, todos os demais personagens são escada para o desenvolvimento daquela história, daquela narrativa. E da mesma forma eu trago isso para a vida particular. Isso que eu acabei de dizer, da minha vida eu sou protagonista. Quem está comigo é protagonista da sua própria vida. Então, quando a gente escolhe um ponto de vista numa história, todos os outros vão ser escada para o desenvolvimento. é uma decisão definidora do resto do contexto. Exatamente. Ah, o livro é a primeira coisa que a gente pensa quando você não parte numa narrativa sem definir esse ponto de vista. Até pode acontecer um livro que tem vários pontos de vista. Sim, cada um desses vai ser uma outra questão. Mas cada um desses vai ser o principal naquele momento. E aí, quando vem esse tipo de crítica, me parece que as pessoas querem falar de outra coisa. querem polemizar com política, com questões de gênero. Não. Recebe aquela história e entende que eu estou contando a história de uma pessoa, daquele personagem, daquele sujeito ficcional. Independente se ele é homem ou é mulher. Ele vai ser o protagonista daquela história. Então, às vezes, esse tipo de coisa que eu acho que é extra literária me incomoda um pouco. É. É o... Isso é muito ruim, né? Mas eu não respondo. Tu nem responde, né? Não, não. Ela tem direito de achar o que ela faz. Fechou e está tudo certo. Não dá, né? Porque o cara está de casa pensado nisso. Ele está para enxergar... A própria crítica do Itamar, essa que deu polêmica, ao que me consta, ele originalmente não tinha respondido e a jornalista, que hoje está dando toda essa polêmica, marcou... Por isso que eu falo do Twitter. Marcava ele em todos os pontos do Twitter, tipo, querendo uma resposta dele. Tipo, falava e marcava. Falava e marcava até um momento que ele resolveu responder. Aí ele respondeu no jornal, né? Então, eu prefiro não responder. É porque a gente tem direito também de dizer, ah, não estou afim desse papo, sabe? Não quero entrar nessa discussão. É, troço chato. O livro é esse que eu falei mais cedo do Amor Azós, que é o meu Michel. Ele foi muito criticado na época. Uma das coisas que se criticava muito era assim, ah, o Amor Azós passou a vida inteira tratando as mulheres como personagens secundárias nos seus romances ou as questões femininas como secundárias. E agora ele quer se redimir e fazer um arremedo de mulher narrando um livro, fazer um livro em primeira pessoa como se fosse uma mulher. Isso é um absurdo. E eu acho que ele só quis fazer um, entendeu, um personagem. Eu queria contar uma história. Na verdade, é que eu vejo bem nesse tipo de polêmica. Eu, por exemplo, sou aquele escritor que o que eu quero enquanto escuto? Eu quero contar uma boa história. Tu é um escritor de boas histórias. Eu pretendo. Não posso dizer que eu sou, mas eu quero ser um escritor que conta histórias. Tem um amigo meu que é um historiador, pesquisador. Talvez você tenha lido alguma coisa dele nos teus mergulhos de história do Rio Grande do Sul. Fernando O'Donnell. Sim, sim. É um grande amigo meu. E... que não gosta muito de TV não deve estar nos vendo. Mas é um grande amigo com quem eu aprendi muito. E ele diz que tem três tipos de escritor ou escritora. Os escritores de ideias, os escritores de estilo e os contadores de história. Nenhum deles precisa ser pequeno. Os de estilo seriam os caras tipo, sei lá, o Camilo Rosset-Sella ou os... Sei lá, alguém que prime mais pelo estilo, que se preocupe mais com isso e tal. Os de ideias são, sei lá, os existencialistas, os caras que têm uma bandeira, um movimento, alguma coisa. E os contadores de história que são... sei lá, o... o... o Erico Veríssimo, o Tu, enfim. Eu gosto... O que mais me agrada é o contador de história. Eu acho o resto todo um pouco pretencioso, sabe? É, eu não sei se pretencioso, mas eu, por exemplo, acabo não me interessando tanto, assim, porque... É aquela velha máxima, escreva o livro que você gostaria de ler, né? E eu acredito que como eu venho desse costume de ler histórias por bons contadores de histórias, eu gosto disso. Respeito os outros formatos de literatura, enfim, mas eu penso até muito que tipo, quando a gente tem muito escritor que quer mais de estilo, ganha prêmio e tudo, mas ele acaba sendo lido por outros escritores, né? São escritores cientes de que... O próprio Nol, assim, que é um grande escritor porto-alegrense, era um escritor da linguagem, etc., e ele tinha ciência de que ele era mais lido por escritores, assim, o meu barato não é ser lido por escritores, eu quero ser lido pela pessoa comum. Contar história. Contar história. Quanto mais gente lê, melhor. Quanto mais gente lê, melhor. É, eu gosto disso também. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma definição de romance que eu acho muito bacana, ali numa entrevista há muito tempo já, bom romance é aquele que fala sobre as questões fundamentais da humanidade sem dizer quais são. Perfeito. Então, tu não precisa ser, ah, este é um romance sobre, sei lá, sobre o racismo, ou sobre a liberdade de imprensa, isso pode estar junto. Porque as reflexões venham sozinhas. Isso. É. E tem que deixar os personagens falar por si, né? Tem que deixar a história se contar um pouco sozinha também, é o que eu penso, é o tipo de literatura que eu pretendo fazer. E aí o tempo vai dizer se eu conseguir, né? É, mas já está conseguindo, está na cara que está conseguindo. Por último, antes da gente encerrar, como está bonito o projeto gráfico. Ah, ficou bonito. A Diodorim caprichou aí no projeto gráfico. Eles contrataram uma... Bom de ler, né? Bom de ler. Uma mancha generosa. Uma mancha estilograva. Eu sou um preguiçoso, terrível. Ah, não, tem que ter, tem que ter. Eu digo, tem que ser um livro que as minhas vovó consigam ler, né? Senão não adianta ou está lançando o livro. É, é. E a gente contratou também uma artista lá de São Paulo, a Júlia Contreiras, que fez essa estilografura, é feita na madeira mesmo. É estilografura mesmo. É estilografura mesmo. Ela fez para isso. Fez para isso. Que barato. E que também vem um pouco dessa origem dos regionalismos, né? A gente tem muitos livros do regionalismo, bota Pedro Vaini, Charqueada, Ivan Pedro de Martins, ou até alguns livros lá do próprio Jorge Amado. O regionalismo sempre teve a característica de aparecer essa estilografura nas capas e a gente achou interessante se estamos falando de um neocardionalismo, por que não trazer essa referência para o nosso livro? Tchau. E vamos fazer um serviço para encerrar. Além das melhores casas do ramo, como é que a gente compra o Carancho? O Carancho pode pedir na sua livraria favorita, mas também pode entrar no site da Diadorinha, diadorinhaeditora.com.br e lá vocês vão encontrar o Carancho ou me procurar nas redes sociais é arroba Rodrigo o Tavares, ali eu também consigo mandar autografado pelo direct. Que não seja o Twitter, né? Sim, que não seja o Twitter, né? O Twitter não trabalha. Tu usa mais o Instagram. o Instagram eu trabalho bastante. Quem quiser conversar contigo ali ou pedir um livro autografado ou dizer que gostou muito ou que enxergou uma tia ali, tudo pode. Pode, pode chamar lá no Instagram, prometo que respondo todo mundo. E tu tá... Tem eventos marcados agora pra... Sim, a gente já fez dois lançamentos, um em Bagé e um em Porto Alegre. Agora no próximo dia 5 de agosto vou fazer um lançamento em Aceguá, na fronteira com o Uruguai. Se não fazem o lançamento desse em Bagé, não te deixam voltar lá. Ah, não, me deixam voltar. E no dia 10 de agosto lançamento em São Paulo. Ah, já, hein? Estamos indo. Que barato. Caramba, a gente tá voando. Que coisa boa. Eu fico muito feliz. Principalmente por sentir, assim, a solidez da tua literatura, que é uma literatura no melhor sentido da expressão, não me entenda mal, que é uma literatura... Isso eu acho que é uma literatura engajada, entendeu? Engajada no teu próprio projeto literário, que tem uma unidade de tema, de estilo, de narrativa, e que tá trazendo de novo, com um sopro, com um frescor novo, a nossa história que precisa sempre ser contada pra que a gente conheça cada vez mais. Muito obrigado, Rodrigo Tavares, pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Pra mim é muito importante estar trazendo o Carancho pra essa casa e propor essas novas reflexões sobre a própria história do Rio Grande do Sul. A partir de hoje, o fantasma do Júlio de Castilhos, que tá aqui dando nome pro nosso... Confesso que fiquei intimidado. Quando cheguei ali, tava ele na porta, me esbeirando. Ele vai dar uma puxadinha no teu pé hoje. Mas não é nada que... A gente faz ele ler também. Obrigado. Eu que agradeço. E o capítulo zero de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta contando sempre, claro, com a sua audiência. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.